Então pessoal, chegamos aqui para ver a vazão da bomba, a portiola está aí. Ali está a mangueira antiga daquele outro carneirinho que eu falei para vocês, que eu fiz com a ajuda do amigo Denilson e também algumas dicas do Cleverson. Mangueira aqui de uma polegada na portiola do Cleverson, tocando. E eu vou mostrar para vocês a subida que essa bomba enfrenta. Deve ter aproximadamente de 25 a 30 metros de subida. Ela pega a água lá naquela represinha, vou dar um zoom para vocês verem. E joga, ela está mais ou menos lá naquela grota, vamos falar assim. Então meu carro está lá no canto, vocês podem ver a noção da distância. Aqui tem 100 metros certinho, com uns 25 ou 30 de altura. Mas eu vou colocar mais uns 40 a 50 metros para dar a volta em todo o açude ainda e fazer uma mangueira para ela cair com pressão. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.